o Linux é uma tecnologia utilizada amplamente por indústrias de todos os tipos e gigantes da tecnologia como o Google não ficam atrás além de utilizar Linux nos servidores o Google também acaba utilizando o kernel Linux como base do Chrome OS que é o seu sistema operacional para laptops e para o próprio Android que roda em smartphones aí de milhões de pessoas ao redor do mundo mas você sabia que o Google tem outro sistema operacional Linux para desktop que parece estar trancado e as sete chaves e ninguém consegue usar quer dizer ninguém a não ser quem trabalha no próprio Google Quais serão os segredos desse sistema mas uma coisa que não é segredo nenhum é que para trabalhar no lugar como o Google é necessário saber inglês e hoje vou te apresentar um aplicativo que pode te ajudar com isso e talvez você ainda não tenha ouvido falar o Elsa Spick diferente da maioria dos apps e serviços que te ajuda a aprender inglês o Elsa Spick consegue te ajudar a pronunciar as palavras corretamente algo essencial para uma conversação mais fluida além de te ajudar a treinar o seu listening English plays a more important role in the workplace recently why you are relatively confident with some aspects of it other parts are hard especially speaking e você pode praticar um pouquinho todos os dias e fazer as aulas de pronúncia até para você escolher alguns assuntos que você tenha mais interesse para o aplicativo trazer frases de situações que você provavelmente vai vivenciar tipo frases usadas em viagens no aeroporto oportunidades de empregos remotos para quem vai viver no exterior ou vai trabalhar remotamente e assim por diante você pode usar o Elsa Spick gratuitamente com algumas limitações e anúncios por quanto tempo você quiser mas se você quiser uma experiência ainda mais imersiva acessando o link aqui na descrição você recebe sete dias grátis do Elsa Spick pro para você ver como é que funciona sem restrição nenhuma e se você decidir assinar na descrição tem um outro link que te dá até 85 por cento de desconto na assinatura vitalícia do aplicativo ou 40 por cento se você quiser fazer assinatura anual é um aplicativo super bacana a Luana que trabalhou por anos com professora de inglês adorou ele também tá super recomendado para quem quiser praticar o idioma galera algumas semanas o blog do Google Cloud compartilhou algumas coisas bem interessantes a respeito da trajetória do Linux como ambiente de desenvolvimento interno lá do Google é é uma história muito curiosa de se ouvir quem é informado sobre o mundo de tecnologia indo um pouco além talvez de ser assim um simples usuário de computador talvez já saiba da importância não só do Linux mas do ecossistema open source como um todo para o mundo da tecnologia toda grande empresa e o Google não seria exceção acaba utilizando ferramentas de código aberto em algum momento para fazer alguma coisa e Linux é um dos projetos open source mais populares que existem o que talvez você não não soubesse é que além do Chrome OS e do Android o Google costuma trabalhar com outros sistemas Linux também existem sistemas operacionais que são objetivamente melhores para solucionar determinados problemas mas para outras qualquer sistema operacional pode servir em termos de computadores pessoais os engenheiros do Google tem a liberdade de utilizar o que eles quiserem para trabalhar por lá o sistema que fizer ele se sentirem mais produtivos e mais confortáveis não importa se é Linux é Windows é Mac OS ou se é para o Chrome OS porém para parte do time de engenharia usar Linux simplesmente faz muito mais sentido e quando eu digo parte do time de engenharia pode parecer pouca coisa mas na verdade são mais de 100 mil máquinas onde usar Linux faz sentido pela economia em licenças pela estabilidade e pelas ferramentas que o Google usa para desenvolver a sua própria tecnologia criados para serem rodadas em cima de de uma distro Linux por muitos anos mais de 15 o único Linux interno da Google conhecido era baseado no Ubuntu ele recebeu o nome de Ubuntu e a única foto bem antiga que eu consegui achar dele foi essa aqui que parece ser de uma tela de login ou até um wallpaper alguma coisa assim essa parceria com a Canonical durou por mais de uma década e começou a ser deixada de lado lá por volta de 2015 quando o gelino que o Ubuntu começou a ser desenvolvido e uma migração completa só iria acontecer lá em 2018 o Ubuntu era baseado no Ubuntu LTS e na verdade era simplesmente o Ubuntu normal mas com os aplicativos que os engenheiros precisavam trabalhar e as suas próprias modificações como a gente sabe hoje o Ubuntu tem lançamentos LTS de dois em dois anos sendo que depois do segundo ano mais três anos são mantidos como um suporte para atualizações de segurança totalizando os cinco anos e via contrato com a Canonical esse suporte pode chegar até 10 anos o que é tempo para caramba em termos de tecnologia mas para o Google é importante as atualizações de pacotes também não somente essa parte de segurança isso fazer com que a cada dois anos eles precisassem refazer aí o parque de 100 mil dispositivos deles fazendo uma atualização para nova versão LTS do mundo fazer essa mudança poderia causar um impacto assim grandíssimo na produtividade dos engenheiros sendo que todos eles iriam precisar talvez fazer até micro ajustes fazer ajustes finos depois nas suas workstations o que não é algo prático e nenhuma decisão financeiramente viável sempre que você passa muito mais tempo configurando as coisas do que produzindo você tá perdendo dinheiro e tempo a menos que o seu trabalho seja configurar as coisas claro a cada nova LTS do Ubuntu existe um pulo relativamente grande nas versões de alguns pacotes coisa que poderia requerer mudanças significativas nos softwares que o Google queria rodar nessas workstations e antes de abandonar o Ubuntu os engenheiros tentaram criar ferramentas de automação para fazer essas atualizações automaticamente mas para que isso funcionasse era necessário criar testes de upgrades para ver se essas grandes mudanças de uma nova LTS do Ubuntu iria ou não afetar um parque com mais de 100 mil máquinas o que não é uma tarefa simples e em alguns casos afinal nem todos os engenheiros trabalham nas mesmas coisas e tem as mesmas necessidades era complicado de garantir que tudo iria funcionar bem nas máquinas de todo mundo depois desses upgrades no blog post lá do Google Google Cloud eles mencionavam que esse esforço de manter as coisas funcionando estáveis e tudo mais testar os upgrades e executar eles levava muitas vezes boa parte de um ano e como a janela de lançamentos de LTS a cada dois anos eles basicamente tinham que fazer isso ano sim e ano não loucura né eles relatam que o processo inteiro era motivo de muito estresse para o time que cuidava disso sendo que uma vez que o processo era finalizado a equipe toda que cuidava disso geralmente estava muito próxima de um burnout que é uma situação definitivamente que você quer evitar apesar desse problema do upgrade do Ubuntu seu mais importante outras coisas acabam se somando ao problema coisa que é bem comum de acontecer quando você já tá meio estressado insatisfeito com alguma coisa eles citam por exemplo a questão de algum bug que afetava LTS do Ubuntu já ter sido arrumado upstream mas que eles só iriam receber essa correção desse bug né no próximo ciclo de lançamentos dependendo do que que fosse ou ao menos iriam ter que esperar um pouco mais para que isso acontecesse já que tem todo aquele processo de desenvolvimento do Ubuntu que puxa os pacotes do Debian e tudo mais para tentar remediar isso os engenheiros foram por um caminho não tão usual trabalhar com alguma distribuição rolling release isso removeria aquele ciclo de atualizações a cada dois anos e acabava combinando com aquele conceito de continuous integration que o time lá já praticava com outros produtos da própria Google e com as próprias ferramentas que eles desenvolviam o Google chegou a considerar algumas distros rolling release populares como o art linux o nix os o OpenSUSE a Tumbleweed mas acabaram criando a sua própria versão customizada em cima do Debian testing o Debian testing é um rolling release na prática não é a versão utilizável do Debian mas a versão na qual a própria LTS do Ubuntu costuma ser construída sobre por Ubuntu e devem ser relativamente parecidos a migração seria teoricamente pelo menos mais simples de fazer no blog post do Google Cloud eles mencionam que levaram em consideração a grande comunidade que o Debian tem e a grande quantidade de pacotes disponíveis para o sistema além do fato extremamente importante de que os pacotes de ferramentas usados internamente pelos engenheiros do Google já eram no formato.deb requerendo aí menos ajustes para funcionar nesse novo sistema e esse sistema recebeu o nome de glinux rodete rodete de rolling Debian testing o tempo para disponibilidade de lançamentos upstream do Debian testing é geralmente apenas de alguns dias apesar de que durante os tempos de freezing que o Debian tem antes de uma release estável os períodos podem ser maiores de até alguns meses isso significa que nós podemos ter modificações mais granulares em geral e para ver softwares mais novos para os nossos engenheiros no Google sem precisar esperar muito tempo como o glinux faz milhos dos repositórios do Debian muito como Ubuntu faz isso e as atualizações da distro são controlados pelo próprio Google eles estabeleceram uma rotina de atualizações semanal como um meio termo entre receber as coisas mais recentes sem parar o trabalho por conta de updates constantes algo que pode acontecer facilmente no Debian testing quem conhece quem já utilizou já sabe né toda vez que um novo ciclo de lançamentos de pacotes do Debian acontece eles fazem um snapshot desses pacotes fazem testes para ver se vai gerar algum tipo de problema lá para o glinux e fazem lançamentos parciais para um por cento das máquinas do parque que serve meio que como uma cobaia ali para testar a estabilidade desses novos pacotes caso tudo isso aí funcione bem os updates vão avançando para outras máquinas de forma progressiva até atingir aí a 100 mil estações de trabalho muito legal né é uma tática muito interessante também por parte do Google mas a ferramenta que me chamou atenção nesse processo é o que eles chamam de se eles apresentaram ela naquele blog post se parece ser uma ferramenta interna do Google que ajuda a gerenciar essas tarefas complexas de buildar os pacotes a partir do código fonte do Debian o CIVI não é open source então a gente não tem como saber exatamente como ele funciona mais teoricamente pelo que eles explicaram lá toda vez que o sistema visualiza uma nova versão de um pacote do Debian uma nova build iniciada e o CIVI é capaz de lidar automaticamente com isso considerando regressões verificações de dependência necessidade de os rebuilds porque algum pacote falhou e assim por diante um dos pontos de maior destaque nessa migração toda é que apesar dos engenheiros na prática atingirem resultados semelhantes usando o Ubuntu e o geninux Afinal eles faziam as mesmas coisas e fazem as mesmas coisas com algumas vantagens e desvantagens aqui e ali talvez é que a manutenção dessa infraestrutura gigantesca ficou muito mais simples de ser feita não existe mais aquela correria para fazer o upgrade entre LTS ou a necessidade de fazer testes Alpha Beta a cada lançamento como eles explicaram que faziam eles também mencionaram que essa mudança ajudou a melhorar a segurança dos softwares que eles utilizam já que tudo é operado um pouco mais próximo do upstream mas não demais a ponto de receber muitos bugs de softwares não testados o sistema ficou tão automatizado a ponto de que agora um único engenheiro consegue cuidar do processo de lançamento de novas versões do sistema para 100 mil máquinas do parque e esse cargo agora é um pouco rotativo aparentemente entre os membros aqui curto do da infraestrutura da empresa né facilidade de trabalho e paz de espírito nada melhor aliado a isso agora o Google pode usar essa expertise para outras partes de desenvolvimento lá da empresa do Google Cloud além de terem indicado que eles querem também trabalhar um pouco mais próximos com o devem para enviar correções de bugs upstream que eles encontrem assim com correções de problemas naqueles eventualmente se deparem com o próprio g-linux rodete deles lá sem dúvida alguns de vocês vão se questionar tem como baixar o g-linux para rodar aqui no meu computador ou quem sabe até o gubunto e a resposta é um simples não não tem como mas na verdade acho que existe um bom motivo para isso o que o Google tá fazendo lá é construir uma distro com certas características certo os pacotes pré-instalados e muitas ferramentas que só fazem sentido para os engenheiros do próprio Google ou seja na prática é um deve um teste normalzinho exatamente como acontece quando você vai baixar lá no site que você pode fazer agora mesmo gratuitamente mas eles têm ferramentas que automatizam a configuração de se deve nas workstations dos engenheiros da empresa e eles têm ferramentas para lidar com a parte mais back-end da manutenção dessa distro além de fazerem clone dos repositórios do próprio devem para eles liberar as atualizações quando eles quiserem Talvez até exista algum tema ou algum tipo de customização nesse g-linux rodete para dar uma carinha mais Google para ele mas isso é realmente pouco relevante no fim das contas para entregar uma ISO para gente eles iriam precisar tirar todas as ferramentas internas de desenvolvimento do Google do sistema e os repositórios deles são apontados para os servidores do Google também que podem ou não isso não ficou muito claro funcionar somente dentro da intranet da empresa então realmente não tem muita utilidade para mim ou para você o projeto de Linux rodete é mais uma forma de compatibilizar e automatizar o Debian com ferramentas que o Google precisa do que uma distro em si isso justifica talvez ausência de uma ISO para download tanto que eu não fui capaz de nem encontrar uma foto sequer do g-linux na internet a não ser algumas imagens aí de apresentação de slides que francamente não mostram nada né parece que o Google realmente gosta de fazer segredo com esse Linux interno que eles utilizam porém nem todo mundo pensa dessa forma e trabalha dessa forma Microsoft mesmo fez um Linux que você pode baixar como mostrei nesse vídeo aqui do lado e se você quiser aprender mais sobre o Debian o sistema base do g-linux confira esse vídeo aqui do lado eu te vejo no próximo vídeo valeu e falou